Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dessa vez estou aqui com o Galaxy S8 Plus para fazer a análise e review desse aparelho aqui e fala se vale ou não a pena comprar esse aparelho agora em 2022. Então vamos parar de enrolação para o vídeo? Primeiramente gente, esse aparelho aqui é usado, pedi a impressa do amigo meu, infelizmente tá quebrado aqui ó, a tela tem em cima, mas não vai interferir na análise, o traseiro também está quebrado, mas também não vai interferir na análise. Então gente, esse aparelho aqui foi lançado em 2017, atualmente em 2022 ele está com o preço bem abaixo do que foi vendido na época, ou seja, se você encontrar ele provavelmente é usado, porque novo é uma raridade, agora usado você vai conseguir encontrar ele na faixa de 1.000 a 2.000 reais, isso vai depender muito da pessoa, tem gente que vende todo o preço né, mas se estiver bem conservado vai ser em torno de 1.500. Então gente, vamos falar do design desse aparelho aqui né, esse aparelho possui 189.5mm de altura né, por 73.4mm de largura e 8.1mm de espessura, tudo isso pesando 173g, ou seja, não é muito pesado, até que um pouco mais leve né, comparando assim os aparelhos de hoje né, hoje em dia. Nesse lateral aqui gente, temos o botão voo mais e menos, o botão para chamar o assistente da Samsung né, embaixo né, temos a entrada P2 para fone de ouvido, entrada tipo C para carregamento e transferência de dados, microfone que é um buraquinho aqui, e alto-falante né. Na outra lateral temos né, botão de desliga, em cima temos esgote para gavetinha né, para colocar o chip e cartão memória né, e aqui também temos outro microfone. Brasileiro né, temos né, sensores, flash LED, câmera né, que no caso é uma câmera só, mas ela é bem legal, e leitor digital. Na frente do aparelho né, temos né, a tela, é lógico, essa tela aqui é bem legal né, bem bonita né, ela possui 6.2 polegadas né, a autoridade não é muito grande né, porém para a época é uma tela muito legal, que sempre possuímos né, câmera, leitor da íris né, ou seja, tem desbloqueio por íris, íris gente é o negócio do olho, ou seja, desbloqueia apenas com o olho da pessoa, é tipo uma digital, só que do olho, depois não vai falar mais disso, eu tô falando para chamadas, desbloqueou no aparelho gente ó, como vocês podem ver, essa aqui é a tela inicial dele né, então vamos falar da tela dele. Então gente, falando dessa tela aqui né, a tela aqui é bem legal gente, gente, é uma tela com 6.2 polegadas, igual falando na ferramente né, ela possui resolução de 1440 x 2960 píteres, com densidade de píteres né, de apenas né gente, 529 ppi, ou seja, é uma qualidade muito grande né, comparado a outros aparelhos, é uma tela AMOLED né, Super AMOLED, ou seja, tem cores muito vividas, como vocês podem ver gente, pelo vídeo, mas essa tela aqui é bem legal mesmo gente, essa tela consegue reproduzir né, ela tem até 16 milhões de cores, ela tem proteção de valor e o DR5 né, mas como vocês viram né, ou seja, ela é resistente, mas também não é inquebrável né, é, essa tela também né, é uma tela ED, ou seja, ela tem uma curvinha, dá para vocês verem aqui pelo vídeo ó, porque ela tem uma curvinha na tela, isso aqui é bem legal gente, deixa mais imersível nos vídeos gente, bem legal mesmo, porque não tenho a ideia de que tá ruim, tá carregando direito o vídeo, é, e é basicamente isso gente, então gente, e o som desse aparelho aqui é bom gente, então, é um som bom, eu vou dar uma só para vocês, colocando uma música aqui né, depois eu volto aqui para falar com vocês, o que eu achei. Então gente, como vocês podem ver gente, ele possui graves, ou seja, isso aqui é um celular bem diferente né, porque geralmente o telefone não possui grave né, possui mais um som agudo né, isso aqui possui sim, um pouco de som grave né, um som que sai aqui embaixo né, uma falhete de baixo, é, e possui boa qualidade gente, mesmo que bom no máximo. E a câmera desse aparelho aqui gente, é boa? Então gente, não é boa, é ótima. Essa câmera aqui possui 12 megapixels né, com resolução de 4.290 x 2.800 pixels, é, abertura dela de f1.7, gente, ela possui estabilização lógica, outro foco, foco por touch, flash LED, ADR, é, autorização, detetição facial, detetição sorriso, e a câmera frontal dele que eu estou mostrando agora né, essa aqui, possui 8 megapixels, abertura f1.7. E isso que eu ia dizer na prática gente, quer dizer que o aparelho consegue filmar em 4K a 2.160 pixels, com 30 fps né, e também consegue fazer fotos e vídeos bem legais mesmo gente. Em questão de conectividade gente, ele possui wi-fi 802.11 bgn iac, ou seja, consegue conectar em wi-fi 2.4 GHz ou 5 GHz gente, qualquer um dos dois. É, a Bluetooth é o 5.0 com LED, EDR, A2DP e APTX. USB dele né, é o tipo C, 3.1, ele possui NFC, possui GPS, é, a GPS, Nesb, Beidou e Galileu, de sensores né, ele possui o acelerômetro, proximidade, giroscópio, bússola, barômetro, impressão digital, microfone para redução de ruído né, e leitor de íris. É, mas já em funções gente, também né, ele não possui nem rádio FM, nem TV digital, porém possui né, SNS, interação, pop-up e o play, wi-fi direct, wi-fi hotspot. E a bateria gente desse aparelho aqui é boa? Então, a bateria desse aparelho aqui né, possui 3500 mAh né, é uma bateria boa, porém não é perfeita gente, poderia ser um pouco maior, porém assim, para duração do aparelho né, para um dia de uso dele, dá sim, porém, se você for usar dois dias, aí já vai ser um pouquinho mais complicado, a não ser que você, os comprimentos mais baixos e tals, se não, vai ser um pouco complicado, você ficar dois dias desse aparelho aqui, fora da automata, mas, ela não é ruim, só não é boa. E em questão de desempenho gente, esse aparelho aqui é bom, então gente, como vocês podem ver, estou jogando de terra sandras né, e tá rodando sim né, rodando bem né, então gente, esse aparelho aqui né, possui, é, processador de 4 núcleos rodando 2.3 GHz, M2, e 4 núcleos rodando a 1.69 GHz, Cortex a Sony 3 né, o chipset dele né, é um 8.895 Samsung Exynos 9, possui arquitetura de 69 bits, é, a GPU dele né, é um Amaro G71 MP20, possui 4GB de RAM, 64GB de memória inteira né, é, dá para colocar um cartão de memória de até 296GB de negro gente, e o que isso quer dizer na prática gente, quer dizer que parece, é um aparelho legal, roda muitos jogos né, é, da tua idade, mesmo sendo um aparelho mais antigo, consegue rodar muitos jogos mesmo gente, não deixa na mão, é, como vocês podem ver, tá jogando, rodando bem né, de terra sandras, como vocês podem ver, sem, aí, sem problema nenhum né, ó, gravamentos, servidores, vamos ver se nós pegamos um carro aqui para demonstrar a vocês, ó, dirigindo um carro, esses bugs aqui do jogo gente, gente, é do jogo, não é do, do celular, é um jogo que também é bugado, porém, como vocês podem ver, ó, tá rodando bem, eu tirei o som do jogo, porque tem algumas músicas que podem estar de arquitetura, né, então, é melhor não arriscar né, e eu não sei como é que entra no meu carro, eita, passei para a visão de terceira pessoa, doideira velho, mas como vocês podem ver gente, tá rodando isso né, o aparelho roda muito bem, então gente, resumindo, se eu paguei que vale ou não o aparelho de 2022, então gente, na minha opinião, vale, se tiver com um preço baixo, se você acha um aparelho bem inteirinho né, aí vale a pena sim, então é isso gente, se gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder novos vídeos, obriga a cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então, tchau, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri